Vocês aí sabem qual é o maior canhão do mundo? Ou qual foi o mais poderoso canhão da segunda guerra mundial? Isso é, será apresentado para vocês no vídeo de hoje. O grande Gustav, o maior e mais poderoso canhão da segunda guerra mundial. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de terror e curiosidades, Tomás DFR. Eu sou o Tomás, e antes de começar o vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like para fortalecer, ok? O canhão de guerra Gustav foi especificamente projetado para destruir uma linha de fortes que protegiam fronteiras da França durante a segunda guerra mundial. O canhão era enorme e assustava qualquer um inimigo apenas de vê-lo. Afinal, a arma media 47 metros de comprimento e 11 metros de altura, e contava com quase 1350 toneladas de peso. Além disso, cada uma de suas gigantescas balas pesava 7 toneladas, e, de tão pesadas, era necessário mais de uma tonelada em pólvora para que o Gustav pudesse dispará-las. Mas, uma vez lançados, os projéteis podiam atingir alvos a mais de 35 quilômetros de distância. Gustav Gunn, um de seus nomes, foi fabricado a pedido de Adolf Hitler em 1941. Hitler deu ordens para que o canhão fosse capaz de perfurar 1 metro de aço, 7 de concreto ou 30 metros de terra densa. E não era nada simples controlar essa arma. Depois que o Gustav chegava na localização onde partiria o ataque, eram necessários 500 soldados para montar e operar o canhão extremamente complexo e projetado pela Krupp AG, atual ThyssenKrupp. E 54 horas de preparação para que a arma realizasse o disparo. Gustav ficava montado sobre um chassi especial apoiado por dois vagões-plataforma em quatro trilhos, e era movido através de duas locomotivas a diesel. Apesar de ter sido encomendado para atacar as fronteiras francesas, a França caiu sem o uso do canhão. Ele acabou sendo enviado para ser utilizado em combate junto com as fronteiras da União Soviética, e mais tarde, em Varsóvia, na Polônia. O canhão teve um acompanhante nas guerras, um que recebeu o nome de Dora, em homenagem à esposa do engenheiro-chefe do projeto. Mas nenhum dos dois sobreviveu às guerras. Os próprios nazistas explodiram Dora para que ela não fosse capturada pelas mãos do exército soviético, enquanto Gustav foi capturado pelas tropas norte-americanas que o desmancharam e o transformaram em sucata. Interessante esse canhão, não? Já imaginou o tipo de canhão que poderia ser criado nos dias atuais com a tecnologia que temos? Com certeza, uma arma devastadora. Deixe sua inscrição aqui no canal, like e comentário. Isso ajuda a fortalecer e a crescer aqui o meu trabalho. Agradeço pela atenção de todos que assistiram esse vídeo. E até o próximo, até o próximo vídeo aqui do canal Tomás TFF. E até o próximo vídeo.